O que é isso? O link vai estar aqui na bio, tá bom? Para vocês conseguirem adquirir Essas aqui são as minhas metas Esse daqui eu já tinha iniciado Esse texto também já comecei Esse daqui é um talvez Porque eu acho que não daria tempo E o restante Seguimos normal, meu computador aqui na frente E eu vou começar pela produção Júlia Correia Muitas das vezes vocês me perguntam Onde que eu edito os vídeos que vão para o Instagram E simplesmente é no CapCut Que é um aplicativo simples e perfeito Logo depois eu comecei a fazer algumas coisas Do estúdio, do meu novo estúdio Eu vou colocar o link na bio aqui também Para vocês conseguirem ver E aí depois eu fui tentando postar Com uma cor bonitinha e tudo certinho Estou começando a ficar cansada Mas eu acho que eu vou fazer um pouquinho do Duolingo Deitada mesmo E tentar depois descansar um pouquinho Para ver se eu consigo voltar ao normal E terminar Porque eu estou muito atrasada Nas coisas da faculdade E eu preciso terminar isso essa madrugada E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau Pois é, eu dormi e é o que tem acontecido Eu não consigo mais madrugar, não sei porque às vezes eu tento Porque do nada me deu muito sono Agora são seis e meia da manhã Sentei pra poder terminar o que eu preciso terminar Depois vou engatar direto no dia, né? Vou acrescentar uma coisinha aqui nessa minha listinha Que é planejar o meu dia Na verdade, pra conseguir ser efetiva em tudo aquilo que eu preciso Agora eu vou ter o meu tempo com Deus E engatar na leitura E vocês vão acompanhar tudo E já fica de lição, né? Porque eu me acostumei a dormir cedo e acordar cedo Acordar por volta das cinco e pouca Então quando o nosso corpo se acostuma a algo Quando a gente quer quebrar, isso é muito difícil E é um hábito que eu consegui adquirir que é incrível Simplesmente incrível Então essa coisa de madrugar, de trocar o dia pela noite pra mim não dá Foi até bom ter conseguido dormir bem Porque eu acordei no horário bom Que faltam só três coisinhas pra eu terminar Porque eu vou ficar o dia todo na loja Então imagina eu ficar com muito sono o dia todo na loja Não ia rolar de jeito nenhum Não ia adiantar nada porque eu não ia conseguir produzir E agora eu estou descansada Eu consigo continuar fazendo o que eu preciso fazer E seguir durante o dia Então conheçam o corpo de vocês Conheçam o limite de vocês Eu sei muito bem como é minha rotina e certo É onde eu posso ir Então quando eu vi que eu tava com sono E que não ia conseguir produzir mais nada Eu peguei e simplesmente fui dormir E agora acordei simplesmente renovada E pronta pra encarar o meu dia Então eu vou terminar minha listinha E depois planejar o meu dia normalmente igual faria E eu acordei e já comecei com o meu devocional Eu tô usando o Forte da Lisa Biver Além da Bíblia, claro, né? Então eu uso esses dois mecanismos pra fazer meu devocional E é inegociável pra mim, sabe? Muitas das vezes vocês me perguntam Como que eu consigo ler a Bíblia todos os dias Como eu consigo fazer devocional todos os dias E é bem simples Essas são coisas inegociáveis pra mim E eu quero te perguntar O que que é inegociável pra você? O que que não pode deixar de fazer parte da sua rotina? Isso não pode deixar de fazer parte da minha rotina Porque me transforma Porque me faz uma pessoa melhor Me faz realmente avançar E cumprir o propósito de Deus Ouvir aquilo que Ele quer que eu faça neste tempo E essa é a minha leitura atual Augusto Cury O mestre dos mestres Jesus O maior educador da história Simplesmente incrível Eu tô amando ler esse autor pela primeira vez Até a próxima! Eu tô amando ler aqui eu tô do cronograma e aí eu consigo passar a página e visualizar e como que ela organiza o que vai ter na aula e os trabalhos ao longo da semana que precisam ser feitos ela tem que ir verificando tudo aqui pra ver como que tá o andamento de tudo pra vocês verem como é bom verificar essa daqui é a nossa próxima aula que é dia 24 de outubro e até aqui ok que é o texto de Bakhtin que eu vou terminar mas aí embaixo antes era pra ler esse texto aqui que eu já tinha impresso e não é mais pra ler esse texto ela passou deixa eu tirar aqui ela passou pras próximas semanas pra próxima semana do dia 31 e do dia 7 e do 11 pra discutir Vigótica agora o texto pra próxima semana pra próxima aula é aquele de Bakhtin e esse daqui que é a linguagem que eu vou ver agora que eu nem tinha ouvido falar dele que é a linguagem que eu vou ver agora e eu consegui graças a Deus cumpri todas as minhas metas eu não consegui gravar mas eu ainda depois planejei o meu dia espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado de acompanhar e é isso até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí e aí